Alô, galera do oitavo, nono e décimo período, EJA, na Escola Paulo Sônia de Albuquerque. Aqui, quem vos fala é o professor Balarmino, com algumas questões de raciocínio lógico. Vamos lá? Vamos lá. A primeira questão, ele pede para vocês calcular o valor das seguintes expressões numéricas. Então, expressões numéricas, nós vimos que essas são as expressões numéricas simples. Por que simples? Porque ela é composta pelas quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E também por parênteses. E algumas com potência. Lembrando a regrinha. Primeiro a gente resolve a multiplicação ou a divisão. Depois a adição e no final a subtração. E movimentando a eliminação dos parênteses. E seguindo das potências. Caso tenha potência, você comece pela potência. Depois a multiplicação e divisão. Depois a adição e a subtração. Daí, segue para a segunda questão. Que ele diz assim. Num autocarro, viajam 40 pessoas. Numa paragem, numa parada, né? Saíram 16 pessoas. E entraram 18. Na paragem seguinte, isto é, na segunda parada, saíram 28 e entraram 13. Quantas pessoas continuaram no autocarro? Ele quer saber. Escreva uma expressão que tem, que te permita resolver o problema. Que tipo de expressão, professor? Observe que o carro tinha 40 pessoas. Saíram 16. Se saíram, é mais ou menos. Entraram 18. Mais ou menos, né? Então, aí você começa a formar a expressão. Colocada essa expressão, você vai calcular esta expressão que você formou, de acordo com o que vocês leram do problema. A terceira questão, ele diz o seguinte. Uma loja comprou 50 sacos de gomas por 250 reais. Aí tem euros, mas é reais. E vendeu por 350 euros, 350 reais. Pergunta. Quanto ganhou na venda de todas as gomas? Indica os cálculos e efetue. A letra B, quanto ganhou na venda de cada saco? Também com os cálculos, né? Efetuar os cálculos. A quarta questão é uma cruzadinha com as quatro operações. Complete as cruzadinhas com os números que faltam. Se é com as quatro operações, então, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Vou completar esses quadrinhos com o que está faltando. Uma cruzadinha. Então, companheiros, é aquilo, né? Mais algumas questões, né? Lembrando que essas questões têm que ser resolvidas, né? E se entregue ao nosso retorno, né? Que, com fé em Deus, em breve, né? Estou morrendo de saudade, minha gente, né? Belarmino tem que saudar daquela turma noturna, né? Da nossa escola Paulo Soares. Então, que Deus abençoe, que Deus o proteja, né? Ao sair, usar máscara, ao retornar álcool em gelo nas mãos, higienizar dentro de casa com água e sabão. Belarmino, a ação é só solução. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Alô, galera! É já! Sexto período. Belarmino em ação é só solução. Alô, turma! Mais exercício pra gente desenvolver nesse período da quarentena. Vamos movimentar o nosso cérebro, movimentar o corpo exercitando e movimentar o nosso espírito rezando. Vamos agora movimentar o nosso cérebro? Vem comigo! Estou trazendo pra vocês, no sexto período, é já, unidade temática, que é o nosso conteúdo em cima de números, né? O objetivo do conhecimento é o raciocínio lógico. Vamos mostrar. Existem umas questões aqui, onde nós estamos fazendo revisão constantemente das quatro operações, né? Então, eu achei melhor trazer algumas expressões numéricas simples. A gente chama de expressões básicas, né? Por que básicas, professor? Porque ela tem a adição, subtração, as quatro operações, tem um pouquinho de potência, né? Que já mostramos, né? A resolução só com parênteses, né? Eu tive o cuidado, né? De explorar melhor isso daí, né? Para a gente desenvolver. Tá joia? Essa é a primeira questão. Calcular o valor de cada uma das seguintes expressões numéricas. Não deixa de desenvolver. Seguindo as questões, a segunda questão, ele relata o seguinte, né? Num autocarro, viajava quarenta pessoas. Numa... Numa paragem saíram dezesseis pessoas e entraram dezoito. Na paragem seguinte, que é a próxima parada, saíram vinte e oito e entraram treze. Quantas pessoas continuam no autocarro? Entra? Escreve uma expressão numérica que te permita resolver o problema. Calcula o valor dessa expressão numérica. Segunda, uma loja comprou cinquenta sacos de gomas por duzentos e cinquenta euros. Onde se vendeu por trezentos e cinquenta euros. Quanto ganhou na venda de todas as gomas? Indica os cálculos em que em factores. Veja só. Apesar que ela veio em euros, você pode botar na nossa moeda, tá? Duzentos e cinquenta reais e trezentos e cinquenta reais. Tá? Só é desenvolver, né? Ou adição, subtração, multiplicação ou adivisão. Letra B. Quanto ganhou na venda de cada saco? Né? Então, você vai calcular em infectores. Significa dizer, efetuar, né? Ou adição, subtração, multiplicação ou adivisão. Então, raciocínio lógico aí pra você encontrar qual das quatro operações. Seguindo, uma cruzadinha com as quatro operações. Né? Complete a cruzadinha com os números que faltam. Então, trabalhando nas quatro operações. A multiplicação, a adição, a divisão e a subtração. Né? Montem, com calma, com atenção essa situação. E, enfim, preste atenção que essas questões elas estão relacionadas às quatro operações. Desde a expressão numérica, né? A básica até as cruzadinhas. E tem alguns probleminhas e tentem fazer, minha gente, né? Vamos desenvolver. Tempo agora nós temos. Na verdade, pessoal da EJA não tem o que reclamar que não tem tempo. Tem tempo sim para desenvolver. Tá bom? Em outro momento eu vou preparar um vídeo, né? Para a gente esclarecer melhor como chegar nessa situação de algumas expressões numéricas. Tá joia? Então, minha gente, olha, belarminiação é só solução. Vamos lavar as mãos com água e sabão e ao sair e voltar álcool em gel. Tá bom? Olha, usa máscara, viu, minha gente? Tem cuidado. Fica com Deus. Ao retornar, esses exercícios são avaliativos. Tá joia? Não perde tempo. Tá bom? Fica com Deus. Tchau!